Vamos lá, deixa eu deixar o chat aberto aqui para a gente começar, tá bom? Bom pessoal, mais uma vez aí, bom dia a todos. Vamos iniciar aí o capítulo 12 do livro 4. Vocês vão encontrar esse capítulo aí na página 2 do livro 4, tá bom? De geometria, vão olhar aí e ir acompanhando aí com os livros o nosso assunto, tá bom? É um assunto, vamos dizer, relativamente fácil, pelo fato de ter uma única base, a base sempre será uma circunferência, então ele é tranquilo, assim como o cilindro, né? Na verdade, os cones são figuras espaciais que podemos considerar como se fossem primos da pirâmide, tá bom? Tem esse grau de parentesco, é como se o cone fosse uma pirâmide, porém com uma base sempre curva, circular, mas é a mesma situação. Aí vai existir alguns elementos que a gente vai ver no cone que lá da pirâmide, no cone vai receber outros nomes, né? Então vai existir esses elementos aí que vai estar sempre presente, né? Então, vamos analisar aí e ver esses elementos aí, o que é que tem o cone aí, né? Então, por exemplo, o cone, ele tem como elemento aí, em sua lateral, uma geratriz, esse G aí que a gente chama de geratriz, e que lá na pirâmide, isso seria o apótema da pirâmide, tá bom? Então, o apótema da pirâmide é a mesma geratriz aqui. E para alguns outros estudiosos na área de matemática, eles acreditam que a geratriz também pode ser considerada como se fosse a aresta lateral de uma pirâmide, tá bom? Então, isso vai depender aí da visão de cada um. Mas o G é a nossa geratriz. E existe uma relação matemática, num cone, que a gente pode obter através do Teorema de Pitágoras, utilizando essa relação aí, G ao quadrado e H ao quadrado mais R ao quadrado. Usando essa relação, a gente vai, vamos dizer, facilitar a vida de vocês bastante, tá bom? Professor, o que seria um cone em si, né? Principalmente esse termo aí de cone de revolução, né? O cone de revolução, ele é dado pelo gírio de 360 graus aqui, desse objeto, ou seja, de um triângulo retângulo, no caso do cone reto, dando um gírio de 360 graus, então a gente vai ter o famoso cone de revolução. A UPE mesmo, no SSA, gosta de cobrar muito cone de revolução. Então, é bom vocês ficarem ligados aí, porque essa parte de cone de revolução. Professor, existe alguma dificuldade? Não. No cone de revolução, ele é até mais fácil do que qualquer outro cone. Porque, ó, já, obrigatoriamente, a UPE já vai te dar essa altura, que é a altura do cone, e vai te dar essa distância aqui, que, pra nossa felicidade, é o raio do cone. Se você, igual ao cilindro, se você tem altura e raio, você tem tudo sobre o cone. Então, são os dois elementos em que, em cada questão, a sua busca vai ser encontrar esses dois elementos principais. Pra você ainda ficar mais com a precisão correta de que, realmente, vai achar tudo do cone, você usando aquela relação que a gente acabou de ver, que é g² igual a h² mais r², você usando essa relação, você tem esses três elementos, que são os elementos principais de um cone. Que é a altura, raio da base e geratriz. Se você tem esses três elementos nas mãos, pode vir a questão que for, que não tem como você errar uma questão envolvendo o cone com os três elementos nas mãos. Boa parte das questões sempre vai vir faltando um desses elementos, pra você ter que usar essa relação e encontrar os três. Sempre vai vir em busca. Ou ele não te dá o raio, pra você buscar ele, né, através da relação, ou ele não te dá a geratriz, pra você ir em busca, ou não te dar a altura. Um desses elementos vai vir em falta no enunciado, e você vai ter que usar essa relação aí pra chegar no resultado. Vamos ver uma animaçãozinha rápida aí, de como esse cone de revolução, né, ele se transforma num cone ao dar esse giro em torno desse eixo vertical dele aí, né, o eixo AB. Preste bem atenção aí, vocês vão ver aí a animaçãozinha aí. Não ficou 100%, né, mas eu tentei fazer o possível aí, pra que a animação fique bacana, principalmente no vídeo aí, pra vocês entenderem bem, né. Viu esse giro 360 graus e se transformando aí no cone, né. Então, como vocês estão observando, aquela distância que a gente tinha que descer, essa distância aqui, é justamente o raio do cone. Aqui é a altura do cone e aqui é a geratriz. Então, são os três elementos que a gente tem principais e fundamentais. Se você tem esses três, pode vir a pergunta que for, você vai conseguir, numa boa, responder a sua questão, tá bom? Uma outra coisa interessante, mas você vê que não é tanta diferença, é que ultimamente o Enem, eu já não digo mais o SSA, mas o Enem, ele tem o costume de perguntar pra o pessoal o ângulo do cone. O ângulo que tem lá o vértice, que contém o vértice do cone, né. E aí, existe várias situações de como encontrar esse volume. No caso, pra você encontrar, ou melhor, encontrar esse ângulo, pra você encontrar esse ângulo, basta você usar essa formulazinha aí abaixo, 2πr dividido por g. Se você fizer essa divisãozinha aí, então, você vai encontrar esse ângulo θ aí, e o valor dele, numa boa, tá bom? Então, basta você utilizar aí esse ângulo que vocês estão vendo. Uma outra fórmula, né, no caso daí, essa fórmula aí, ela tá representando, né, pra descobrir esse ângulo aí, uma regrinha de três, você poderia fazer. Você pode colocar, ó, 2πr, né, que equivale a 360 graus. O ângulo θ equivale a... Cadê? Deixa eu ver aqui. Então, 2πr é 360 graus, que é o comprimento total da circunferência. Aí você vai ter esse 2πrzinho aqui, ó. 2πrzinho, vou botar Rzinho, porque aí significa que é o raio do cone, igual ao ângulo θ, né? Aí, se você fizer a substituição aqui, cortar esse 2π com esse 2π, você vai ter a fórmula em graus. Essa fórmula daqui que a gente tá vendo, ela vai obter o ângulo em radianos, tá bom? Essa que já tá aqui no destaque. Essa daqui você vai obter em graus, tá bom? Aí você vai cortar, né, esse 2π com esse 2π, aqui, ó, corta 2π com esse 2π, o Rzão, esse Rzão aqui, ó, é a nossa geratriz. Aí vai ficar G vezes o θ, que é igual ao Rzinho vezes 360. Então, θ vai ser igual a 360 vezes o raio do cone, tá bom? Lembrando que isso é o raio do cone, deixa eu botar aqui, ó, raio do cone, né, dividido por G. Então, se você quiser encontrar em graus, a fórmulazinha é essa aí, é 360 vezes R dividido por G. Isso é em graus. Ok? Em radiano, você tá vendo aí a perguntinha em radiano, tá bom? essa do lado. Tranquilo até aí, minha gente? Vou perguntar a vocês aí se tá belezinha. Ok. Bom, então vamos avançar aí. Aí, no cone também existe a secção meridiana, né? Faltou um C aí no secção, mas depois eu conserto aí, né? Mas a secção meridiana, né, ela é dada, você lembra do meridiano de Grenuit, né, que é um círculo, por isso o nome meridiana, porque é um círculo na vertical, né, quando a gente tem o planeta Terra. Então, nesse caso aí, a secção meridiana é um corte na vertical do cone. Esse corte no cone sempre vai gerar um triângulo. Bom, esse triângulo aí sempre será, esse triângulo, sempre será isósceles. Porém, em alguns casos, esse cone pode ser equilátero, tá bom? Então, em alguns casos, o cone pode ser equilátero. E aí, quando é aquele equilátero, quando a geratriz é igual ao dobro do raio. Então, se a gente tiver isso aí, esse triângulo vai ser um triângulo equilátero. Então, a secção sempre vai gerar um triângulo. Qualquer corte na vertical sempre vai gerar um triângulo para o cone. É bom você ter isso em mente aí, que isso vai ajudar você bastante. Lembrando que tudo isso que a gente está falando está lá no seu livro também. Não está na mesma ordem, mas está lá no coiso. E existe também a secção transversal, ou seja, quando a gente dá um corte na horizontal. Quando a gente dá um corte na horizontal, a gente gera um novo cone e abaixo a gente gera o tronco de cone, que é tão temido pelos estudantes, o pessoal faz um medo grande e que eu não vejo esse medo todo. ele é bem simples de trabalhar, basta usar a regra 3. A própria figura que está aí mostrando para vocês, ela mostra para a gente algumas relações rápidas. Eu posso dizer que esse H está para o H, assim como o R está para o R. Ela tem essa relação. Se eu tiver aqui uma G', está bom? Uma G' e aqui G' dividindo o G em duas linhas, eu posso dizer que G' está para G. Então veja, relações de regra 3. Vou dar uma reticência aqui, porque pode existir aí vários e vários outros elementos. Também se aplica a mesma coisa. Pegando esse cone pequeno, então a gente vai ter o volume do pequeno para o volume do grande. Tá bom? Podemos ter aí, quando se tratar de volume, as grandezas daqui, que podem ser comparadas, então, por exemplo, se eu botar o H com Hzinho, então isso aqui tem que ser elevado ao cubo. Se eu botar R com R, ao cubo. G' com G, ao cubo. Tá bom? E também temos a questão da área. A área total do cone, deixa eu botar um Azinho minúsculo para representar o pequeno. Então, a área total dividido pela área total do grande. aí é outra diferença. Se você for comparar com uma das relações acima, eleva ao quadrado. Ok? Ah, professor, também existe a relação volume para volume. Área total com área com área total. A diferença é que aqui você eleva ao cubo e aqui você eleva ao quadrado. E aí você vai ter grandezas iguais. Se a gente for parar aqui para escrever todas essas relações, a gente vai suar. Existe relação demais, principalmente com esse uso da regra de três. Também existe uma fórmula para o volume do tronco de cone. E aí vai ficar a cargo de vocês estudar essa fórmula aí se você quiser decorar. Eu não recomendo. Prefiro que você faça assim para o regra de três vai ser bem mais tranquilo trabalhar. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo aí e você vai ver que é bem mais tranquilo trabalhar assim do que usar a fórmula. Vamos dar uma olhadinha aí. Essa é a fórmula do tronco de cone, como eu mostrei para vocês. Fórmula bem grandona que não há necessidade. Na minha opinião, você exclui isso da sua vida e vai utilizar a regra de três, que é o que a gente vai ver agora. Então utilizar apenas a regra de três simples. O volume de um cone é 36 centímetros cúbicos. Uma secção transversal feita a três centímetros da base gera um cone com nove centímetros de volume. Calcule a altura desse cone. Então vê, se você decorou aquela formulazinha lá, rapaz, ia ter um trabalho danado. Você ia encontrar a altura desse danado e por aí vai. então a gente tem que chegar e usar a relação básica que ele está dizendo aí. Ele disse que o volume do cone total é 36 centímetros cúbicos. Já disse o volume total. Diz que quando deu uma secção transversal feita a três centímetros da base, então essa distância aqui é três centímetros da base, gerou um cone com nove centímetros. Então o volume desse danadinho aqui é nove centímetros cúbicos. É o Vzinho que a gente tinha visto lá na fórmula da gente. Calcula a altura do cone toda. Vamos ver. Então a gente já sabe que ele deu esse pedaço, disse que é feita três centímetros da base, três centímetros da base e falta esse pedaço aqui. Então eu vou chamar do seguinte, volume total, que é 36, está para o volume da pequena. Então eu posso fazer essa comparação. Ah, professor, lá na fórmula você mostrou o volume da pequena do volume do grande. À vontade, mas você pode inverter, não é problema não. Não é regra de três? Desde que eu inverta os outros. Eu estou começando da grande, ou seja, do total para a pequena. Então volume total para o volume da pequena. Assim como a altura da grande e a altura da grande vai ser quem? Vai ser três centímetros mais esse Hzinho aqui. Então Hzinho mais três. O Hzinho mais três. Essa é a altura da grande. E a altura da pequena? Só o Hzinho. Tá bom? Então essa é a altura da pequena. Elevo isso aqui ao cubo, que eu estou comparando a alturas, então tenho que elevar o cubo. Ok? Aí lembrando, a gente vai encontrar aqui a altura da pequena e no final a gente tem que somar três unidades, beleza? Para aquele que é a altura total. Então vai lá. Calculei isso aqui. Aí 36 dividido por 9. Quanto é 36 dividido por 9? 4. Então temos aí H mais 3 sobre H. Como temos, né? Isso aqui elevado ao cubo, para trabalhar com essa grandeza elevada ao cubo, eu acho melhor a gente fazer a operação inversa logo da potência. Tá bom? E qual é a operação inversa da potência, né? Se está o cubo do lado de cá, ele vai como raiz para o lado de lá. Que aí vai facilitar nosso cálculo. Vai ficar raiz cúbica de 4 igual a H mais 3 sobre H. E aí fica bem melhor para a gente trabalhar, bem melhor para a gente brincar e se divertir. Tá bom? Então continuando. Então temos. H está dividindo e vai para lá multiplicando. Então raiz cúbica de 4 vezes H que é igual a H mais 3. Tá bom? Aí agora eu vou passar o H para o lado de cá. Raiz cúbica de 4 vezes H menos H igual a 3. Vou colocar o H em evidência agora. H em evidência, então vai ficar raiz cúbica de 4 menos 1 igual a 3. Então isso 1 vezes aí. Vamos calcular aí quanto dá a raiz cúbica de 4. Calcule aí para mim, por favor. Quanto é que dá a raiz cúbica de 4? Aproximadamente aí. A raiz cúbica de 4. Calcule aí para ver quanto é que dá. o valor aproximado, tá bom? Precisa ser um valor exato, porque como é um exemplo, então basta o valor aproximado aí. A raiz cúbica de 4. Eita, chuvinha boa, em plena segunda-feira. 1,587, né? Então eu vou arredondar. 1,6. Então a gente tem H vezes 1,6 menos 1 igual a 3. Para a gente finalizar o cálculo, 1,6 menos 1 dá 0,6. Então a gente vai ter H vezes 0,6 igual a 3. Então H vai ser igual a 3 dividido por 0,6. Divida aí para mim. 3 dividido por 0,6, por favor. 3 dividido por 0,6. 5. Pronto. Então H é 5. H é 5. Aí H, vamos olhar aqui para a nossa figurinha, é essa altura aqui, é do cone pequeno. só que a pergunta ele quer a altura do cone toda. Então 5 mais 3 altura total vale 5 mais 3 que é 8. Então vê, só com regrinha de 3 a gente conseguiu trabalhar esse detalhe aí todo. Bom? Beleza, minha gente? tranquilo até aí pergunto a vocês tem alguma dúvida quanto a isso até agora? Então vamos ver as formas do cone. Tá bom? Então vamos ver aí as formas do cone. O cone pode aparecer na natureza, o cone é igual um desenho animado assim, igual o Pokémon, Digimon, que aparece na natureza de duas formas aí. Pode aparecer reto como a gente viu até agora, trabalhando o cone reto, tudo direitinho, aquela coisa toda. Ou ele pode parecer tortinho assim, meio torto, né? Professor, muda alguma coisa? Não, galera, a mesma coisa. Continua os mesmos elementos, gerar 3, altura e raio. O que muda é esse formato aí do triângulo, né? Então veja que você vai ter que encontrar o valor usando trigonometria da altura, só muda esse detalhe aí, mas o resto é a mesma coisa. Professor, qual a chance de cair um prisma dessa forma aí? Um prisma não, um cone, chamado de cone oblíquo, muito raro, em escala de 0 a 100% é de 0,000001% dele cair. Mas se vier a cair, baixa você usar a relação trigonométrica, tá vendo que gera um triângulo retângulo, né? Então baixa você trabalhar, com certeza o enunciado vai dar informações para você trabalhar baseado nesse triângulo aqui, as formas são as mesmas para ambos, a área total é a área da base mais a área lateral, a área da base é πr², que é sempre uma circunferência, a área lateral é 2πrg, ou seja, 2π em identidade, sempre lembrar disso aí, tá bom? Então seria a área lateral 2πrg, estou achando algo errado nessa área lateral, mas tudo bem. 2πrg só. É, até então está aí anotado, se tiver algum erro no meio dos cálculos, eu te mostro. E o volume é a área da base vezes a altura, então esse seria o volume do cone. Então são as formulazinhas que é bom você ter em mente, é bom saber mais ou menos, veja que é bem parecido com as formulazinhas de cilindro, tá bom? Então, a área lateral, deixa eu conferir no livro de vocês se está certinho aí essa área lateral do cone. Ok? Então só para ver aí a questão do cone, dá uma olhadinha aqui no livro para ver se é 2πrg mesmo, o que eu estou achando então, toda a rua pensa em 2πrg na questão do cilindro. Posso ser que na hora de digitar eu esqueci de colocar isso aí, tá bom? É isso mesmo. A área lateral de um cilindro, de um cone, se a gente for cortar, ela não tem esse 2 aqui porque ela vai dar um triângulo, e triângulo a gente sabe que é base vezes altura dividido por 2. Então, πr, 2πr seria a base e a altura seria uma relação com a geratriz, então iria se encontrar aí, né? Então, é πrg, só, só π identidade, tá bom? Esquece esse 2 aí. Então, a área lateral é πrg. Vou apagar aqui. Pronto. Beleza? Tá no livro de vocês também essa fórmula aí. Vamos fazer duas questionzinhas, essa primeira e a segunda, se der tempo a gente faz mais. Vamos tentar aí a proposta é fazer essas duas aí. Primeira questão, um cone reto tem 10 centímetros de altura e raio da base igual a 4 centímetros, dado π igual a 3,14. Calcule a medida da geratriz, área lateral, área total, medida do ângulo do setor circular. Então, vamos lá, vamos por etapas, né? Vamos calcular aqui a letra A primeiro, que é a geratriz. Ele deu pra gente a altura e o raio. Então, pra encontrar a geratriz é aquela relação. Geratriz é o que a gente quer, altura é 10 e raio é 4. Geratriz ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, 4 ao quadrado é 16. Então, 4 ao quadrado é 16. E aí eu tenho geratriz ao quadrado igual a 116. fazendo o cálculo aí, eu vou fazer a operação inversa da geratriz. Qual é a operação inversa? A potência, então, raiz de 116. Calcule aí pra mim, digita no chat, por favor, a raiz de 116 aproximada. 10,77, né? Pronto. Então, 10,77 vai arredondar para 10,8. Então, essa seria a nossa geratriz. Ok? Vamos pra letra B. A letra B ele pega a área lateral. A área lateral é dada por π identidade π é g. π é 3,14. O raio é 4 e a geratriz a gente achou 10,8. Calcula aí pra mim, em favor, esse produto. Digita no chat. 3,14 vezes 4 vezes 10,8. Tá bom? Vê quanto dá aí. 135,648. Então, arredondando 135,6. Então, 135,6. Arredondar aqui. A letra C. A letra C ele pega o que? A área total. Então, a área total é a área da base. Opa! Deixa eu apagar aqui porque fez um risco aqui. Pronto. Então, a área da total é a área da base mais a área lateral. A área da base é πr². Então, 3,14 vezes o raio ao quadrado. E a área lateral a gente acabou de calcular aqui. Então, 135,6. Calcule aí pra mim. 3,14 vezes 4 ao quadrado. 3,14 vezes 4 ao quadrado. Quanto dá aí? 3,14 vezes 4 ao quadrado. Deu o valor todo? Vamos lá. Eu vou arredondar. 3,14 vezes 16. Eu vou ver aqui. Colocar no reservado aí. 50,24. Arredondando. 50,2. Mais 135,6. Dá ajustamento que o nosso amigo Vitória acabou de postar aí também. Tá bom? 185,84. Mas aí no caso a gente vai... Como eu estou arredondando em uma casa decimal só, então vai ficar 185,8. Então, 185,8. Então, isso é a área total. E por último, a letra D que ele pede o ângulo do setor circular. Então, θ. E a gente sabe que o ângulo é dado por π é 2πRg ou melhor, 2πR dividido por g. Isso é em radiano, Então, 2πR dividido por g. Só que a gente... Eu vou querer em radiano. Vou converter que eu vou querer o ângulo em graus. Então, para calcular o ângulo em graus, é só você substituir 2π por 360. Vai dar 360R sobre g. o r a gente já sabe que é 4 e o g 10,8. Faça esse cálculo aí, total aí, me diga aí a resposta. 360 vezes 4 dividido por 10,8. E aí, quanto é que dá? 133,333, né? Então, 133,33 graus. Ok? Então, esse é o nosso ângulo em graus. Ah, professor, eu queria a resposta em radiano. Aí, é só vir aqui. 2π, você deixa em função do π, tá bom? Não precisa substituir o π, já que é em radiano. vezes o raio que é 4 sobre g que é 10,8. Bom, aí é só fazer a... Ou melhor, é, 10,8, isso mesmo. Aí, agora, 2 vezes 4 dá 8 e vai ficar 8π sobre 10,8. Não precisa simplificar, não, aqui já tá bom. Isso seria em radianos. Ok? Se você fizer a divisão e substituir aí, você vai ver que também chegará num resultado, tá bom? Então, muito bom essa questão. Deu uma resumida em tudo que a gente tinha aí pra fazer. Deixa eu mostrar a segunda questão. Segunda questão. Temos aí, calcule a área lateral e a área total de cada sólido mostrado. Pelo que eu tô vendo aqui no zoom no tempo, só vai dar pra gente fazer essa questão. Aí, as outras, vocês vão fazer no caderno de vocês. Quando for na próxima aula, de hoje é 8, a gente continua respondendo essas questões aí. Então, calcular a área lateral e a área total de cada sólido mostrado a seguir. A letra A é um semicone e a letra B é um cone reto. Então, ele quer a área lateral e total. Vamos lá. Pela letra A, o que é que acontece? Na letra A temos metade de um cone. Como ele fala, semicone é metade de um cone. Então, todos os valores são metade. Então, a área lateral, metade dela. A área total, metade dela. Então, a primeira coisa é encontrar os elementos que a gente precisa. Tem o 3, 4. Falta quem? Falta a geratriz. Então, vamos encontrar esses elementos aí. Do nada, aparece um risco aqui, chegou a me assustar. Então, vamos encontrar essa geratriz. G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Então, G é o que a gente está procurando, H é 4 e R3. Quando você fizer o cálculo, você vai achar G igual a 5. Tá bom? Porque o 3, 4 é um triângulo pitagórico, vai ser o 3, 4, 5. Observa que é bem parecido com o da letra B. Se aqui é 5, aqui é 3, obrigatoriamente aqui é 4. Quando você for usar, você vai encontrar a altura igual a 4. Então, vai ser iguais. Então, se a gente responder a letra B e dividir todas as respostas da letra B pela metade, a gente acha da letra A. Tranquilamente. Então, vamos lá, vamos fazer isso aí. Vou calcular aqui a letra B primeiro. Tá bom? A letra B. Área lateral. Pi vezes R vezes G. Vamos deixar em função do Pi, tá bom? Não precisa substituir o Pi, não. O raio da letra B ali é 3 e a geratriz é 5. 5 vezes 3, 15. Então, a área lateral é 15. Ok? Aí, na letra B, se é a área lateral, e a área total da letra B, que é a área da base mais a área lateral. Área da base, Pi R². Então, Pi vezes 3² mais 15 Pi, né? Faltou o Pi aqui. Obrigado aí para quem me lembrou no chat aí. Pi. Então, 15 Pi. aí, 3² é 9. 9 mais 5 dá? 9 mais 5. Oh, mais 5 não. 9 mais 15, você vai encontrar 24. 24. Então, 9 mais 15, 24. Então, a área total vai ser igual a 24 Pi. Aí, agora, para responder a letra A, como são cones iguais, a área lateral vai ser metade 15. 15 dividido por 2, 7,5. Então, 7,5 Pi. E a área total e a área total vai ser 24 dividido por 2 que dá 12 Pi. Porque ele se trata de um semicone. E por coincidência, gera 3. Altura e raios são iguais. Beleza, meu povo. Tudo tranquilo. Me digam aí, fala aí no chat aí para a gente ver. Então, tarefinha de casa de vocês vai ser responder a questão 3, a questão 4 e a questão 5. Apenas isso, tá bom? Vocês respondam tudinho direitinho, manda a resposta para mim no WhatsApp, tá bom? É só mandar a resposta para mim no WhatsApp que eu vou registrando aqui as pontuações de vocês, ok? Na próxima aula continuamos com essas 3 questões, tá bom? Então, continuamos com as 3 questões e vamos dar sequência em outras questões que irá aparecer para nós. Ok? Então, meu, muito obrigado para vocês, tenham um bom início de semana aí e até sexta-feira com a aula de matemática fundamental. Abraço e até mais!